Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que vocês estão? Espero que 100%, vocês viram que eu parece que eu tomei um soco no 8, tá ligado? Eu acordei com um terço só o cabuloso, mas vamos tentar fazer uma gravação hoje de Ratchet Clank Rift Apart, tá? Isso aqui é um jogo exclusivo de Playstation 5 que tá sendo muito esperado, tá esperado demais, mano. Isso aqui tá insano, tá galera? Graficamente falando, jogabilidade sensacional, vocês estão ligados que a franquia Ratchet Clank já é muito da hora, beleza? Então vamos lá, né mano, se você é inscrito fielzão mesmo, já dá aquele tapão fortalecedor no like pra ajudar o crescimento do canal, tá? E se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade, beleza? Vamos usar esse espaço vazio aqui. Selecione a dificuldade Agente Rebelde e Líder da Resistência. Vamos usar o Líder da Resistência, ali tem um nível de agressividade embaixo ali, o dano, a energia, tá ligado? Hoje eu não tô usando o Facecam em 4K porque eu acho que ia destacar demais esse terçol aqui, tá? Vamos lá, ó, configurações do controle, configurações de áudio. Vamos conhecer um pouco o jogo, né mano, até porque assim, isso aqui é nova geração, certo? Ó, configurações do controle, intensidade da vibração, configuração da vibração atmosférica, funcional. Vamos deixar do jeito que tá, beleza? Configuração de áudio em 3D, áudio mono, não, estéreo, né, fone de ouvido, legal. Configurações de legenda, vamos colocar legendas e vamos colocar as legendas aqui. Grande, padrão, grande, maior. Vamos colocar as legendas aqui, maior, né, pra tentar alcançar o máximo de público. Desde que você assista em celular, TV, né, qualquer que seja, ou ele tem PC. Opacidade de fundo das legendas, acho que pode deixar do jeito que tá mesmo. Cor de fundo, tá tranquilo, desse jeito tá beleza. Acessibilidade, acessibilidade tem ativações e auxílios, opções visuais e de contraste, efeito de tela cheia. Cara, tem muita coisa que você pode mexer aqui, tá? Modo de gráficos, fidelidade. Modo de 34 por segundo com recursos gráficos como traçado de raios e iluminação aprimorado. Fidelidade e desempenho. Legal, desempenho, por exemplo, troca o traço de raios pra uma resolução de imagem maior. Fidelidade, eu acho que eu vou colocar desempenho, certo? Até porque a gente vai jogar em 4K 60fps pra vocês terem uma experiência de 60fps. Vamos confirmar aqui. E parece, né, que vai até reiniciar a parada aqui, ó. Então vocês viram que reiniciou a tela, ficou até mais bonita aqui. Áudio em inglês. Ligar. Tá, vamos deixar tudo belezinha aqui e vamos iniciar o jogo, né, mano? Lembrando que tá em 60 quadros, tá, galera? Pode ser que vocês não vejam aquele nível ultra de detalhes em traçado de raios, essas coisas, ray tracing, mas não dá uma diferença absurda da fidelidade também, não. Dirijam-se imediatamente ao centro de correção mais próximo. Prometemos que nada de nefário acontecerá. Sério? Membros da resistência, dirijam-se à área VIP do centro de correção mais próximo para modificação comportamental obrigatória. Vai ser bem... legal. Parece que o traje está funcionando. Alta a camuflagem. Ali está a assistente. E ali está o infobot. Belo trabalho. Agora saia daí e decodifique esse negócio. Onde está o infobot? Vai, vai, vai. A nave está logo à frente. Onde está o infobot? 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 Ei, tá tudo bem. Viu? Sou só eu. Rivet? Shhh, tenho que ir. Toma, vai ajudar a volta pra casa. Eu projetei pra funcionar sempre, então deve dar... Agradeço. Não acha estranho fazerem uma festa pra nós? Tipo, a gente não faz nada heróico há... anos. E se todo mundo achar a gente ultrapassado? E se a gente tiver ultrapassado mesmo? Por sorte, não temos que fazer nada de heróico aqui. Apenas sorrir e acenar. Beleza. Uma grande salva de palmas para os astros do desfile. Ratchet e Clank! Eu, Capitão Copélicos Leslie Quark, serei seu bom filho? Junto comigo! Beleza, então mano, a transição de cenário aqui já tá cabulosa, velho. R3 pra conferir o seu objetivo, legal. Olha, eu não coloquei em 4K com fidelidade, porque a diferença de 4K e 60 e 4K a 30 com fidelidade não é tão grotesca assim, tá? Então eu prefiro jogar em 60. Olha isso. Mesmo depois de todos esses anos, é muito legal. Cara, o nível de detalhe tá impressionante. Cara, olha o tanto de coisa acontecendo na tela. Nossa, a fluidez é muito boa, mano. O game play. Nossa, que da hora. Cara, que louco, mano. Olha o tanto de coisa acontecendo na tela. É muito da hora. Tô impressionado com isso aqui, mano. Sem falar das funcionalidades do DualSense também, tá? Quando a gente pega uma ferramentinha, parece que a gente tá pegando metal mesmo. Você sente que é metal no controle. Agora, nossos heróis vão acabar com esta barricada festiva. L2. Ah, Kratos agora. Jogando machado. Destrua os caixotes de armas. Eita, pera aí, velho. Assim que ele pegar a munição, né? Pistola de rajada sem munição. Destrua o caixote de energia. Energia coletada. Esse caixote aqui vai estourar, né, mano? Ah, tem aqui, ó. Tô vacilando, velho. Cara, que da hora, velho. Tem mais caixa aqui? Provavelmente sim, né? Ah, não tem que destruir as naves. O que é que eles estão tentando ensinar aqui? Tem uma recompensa bem grande pela sua cabeça, nosso. Ratchet, eu acho que isso não faz parte do show. É, provavelmente, né? Eita, mano. Ah, não, aquele ali é o nosso amiguinho. Caraca, que doideira, velho. Nossa, que da hora, mano. Rápido, temos que ir até a frente da roda do desfile. Oh, céus. Ativando os Magnebotas. Fica ligeiro aqui, velho. Vamos, o show tem que continuar. Nem adianta sorrir e acenar, hein? Aposto que os Blords estão por trás disso. Ou os Kragmitas. Ou o Dr. Nefarius. Cadê o objetivo, velho? Onde está? Cara, que da hora, mano. Muito bom isso aqui, cara. Atraque eles, robocãs. Ah, pode ser mais doze desse tempo, não é mesmo? Não, 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 não. Tem que tomar cuidado aqui. Pelo que parece, não precisa carregar arma, né? Só pegar... Cara, eu vou vir, velho. Tem uma ponte aqui. Nossa, jogar isso aqui a 60 é muito bom, velho. Olha onde que é nosso objetivo. De novo na pancadaria, eu já tinha um homólogo todo sentimental preparado. Mais valentões chegando. Aumento de nível. Escola de rajada nível 2. Que da hora, velho. Nossa, muita coisa acontecendo na tela, galera. Que da hora, mano. Que droga, que faz morrer, velho. Vamos eliminar essa nave e acabar com isso. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, tem o modo foto ali, tem todas aquelas coisas, mas... Acabar com a nave deles resolveria essa bagunça. Caraca, eu não acerto, velho. É possível que eu tô tão ruim de mira assim, pô. Galera, depois vocês deixem no comentário aí, tá? O que vocês preferem? Fidelidade 4K30, 4K60. É que a diferença não é tão... Nossa, não é tão brutal assim, né? Eu tinha preparado um discurso, mas levando em conta que nosso evento está sob ataque, vou direto ao ponto. Ratchet, não sei onde eu estaria sem você. Você é meu melhor amigo. O meu parceiro. E ainda sacrificou tanto para... Eu consertei o dimensionador. Agora você pode viajar pelas dimensões e encontrar sua família. Na cara, eu... Doutor Nefarius? Ratchet e Clank! Mas que bela surpresa! Não esperava ver vocês aqui. Era para os meus valentões terem aniquilado vocês oito minutos atrás. Ah, o que você quer, Nefarius? Isso! Será que ninguém mais imprime o manual de instruções? Ah, o que você quer, Nefarius? Onde é que você quer ir para a minha rota? uma procura velho assim mano precisamos tirar o diretor das mãos do doutor nefários e rápido seja qual for o plano dele boa coisa não é não a não acho que os fogos do quarto podem ser úteis Cara, acabou minha munição. Que sacanagem. Eu devia ter imaginado que Nefarius faria algo do tipo. Não fica assim não, vai ser que nem nos velhos tempos. Vem, parece que o Nefarius aterrissou perto da estação de trem. Cara, que da hora, velho. Precisa de uma arma? A dona Zircon tem. Vamos ver. Boas-vindas à barraca da dona Zircon. A loja completa para aumentar o seu arsenal. Bomba de estilhaços. Tá, ó. Pra comprar armas e pressione pra ver a demonstração. Ah, que legal. Você quer demonstração. Nossa, que da hora. É uma granada, né? E essa aqui? Cara, que da hora, velho. Pistola de rajada que a gente tem, né? A gente tem... Eu vou comprar o aniquilador. Isso aqui vai ficar demais no seu arsenal. Legal. Vamos lá. Agora a gente tá com o aniquilador. Cara, que da hora. Isso é muito bom. Será que é... Provavelmente é tudo destrutivo. Nossa, olha que luto. Aniquilador. Ah, se ele... Tá aqui. A gente seleciona outro arma. É o último. Legal. Vamos lá. Tem mais coisa aqui. Passa. Que da hora, velho. O trem já tá saindo. Vamos nessa. Cara, a gente tem que conversar com ela? O que que a gente faz? O que que a gente faz? Ah, tá. Continuar a prévia. Ó, isso aqui é... Bomba de estilhaços e o aniquilador. Legal. Agora a gente tem o aniquilador. Remessa e metade de arco. Tá, beleza. O que a gente... Onde que a gente tem? Como assim, velho? Encontro do Tornifarios. Ah, tá. É porque tá apontando pra ali o objetivo também. Mas vamos lá. Olha que da hora, mano. Você passa em cima do vidro ali e parece... Parece que realmente você tá tocando num vidro aqui o sentimento do controle. Muito da hora, mano. Tá de brincadeira. Larga o dimensionador, Nefarius. Larga o dimensionador, Nefarius. Ah, tá. Hoje vocês vão ver o que é perder. Spoiler! Você fica exausto. Só preciso descobrir essa droga de incoordenada. Digam adeus! Caraca, mano. Atingiu tudo, velho. Abriu o portal de outra dimensão. Caraca, mano. O que que aconteceu? Acho que temos um pequeno problema. A ponte já era. Tem que ter outro jeito de atravessar. Hum, as fendas estão reagindo ao quartzo ativador da sua luva. Tente apontar para uma delas. Tá, tudo bem. Você viu aquilo? Cara, que louco, mano. O melhor foi bem legal. Uou! Saindo! Três parques de pinçolante. Eu tenho um copo atrás! Quanto será que Nefarius está pagando para esses caras? Acho que não o suficiente. Que da hora, velho. Ai, meu Deus. Espera aí, acabou. Vou pegar o aniquilador. Quanta coisa acontecendo aqui ela, né, velho? Muito da hora. Estou impressionado com isso. Ô, cuidado com a cabeça! Isso está pior do que eu imaginava. Tá, pelo jeito essas plantas aqui não dá para destruir, né? Isso aí parece que essas plantas vêm de outra utilização. Ui, caraca, velho! Cara, que loucura! Mano, um Kraken, velho. Tá de sacanagem. Espera aí. Deixa eu ver uma coisa. Ah tá, parece que eu senti que a experiência ali dele baixou quando a gente bate em pessoas inocentes aqui, mas acho que não tem nada a ver não. Isso aí é coisa minha. Eita, bugou. Tá de sacanagem. Mano, que da hora, cara. Temos que dar um jeito de chegar até ela. Os táxis que saem daquele ponto passam bem perto dele. Então é melhor pegarmos carona. Legal, vamos ver o que tem aqui perto. Não tem nada, né? Espera aí. Quando foi que você montou o dimensionador de novo? Eu tenho meus hobbies. Eu sei que encontrar os Lomba sempre foi importante para você. Pensei que talvez pudéssemos fazer isso juntos. Pera aí que eu já vou ali. Vamos pegar aqui, ó. Pera aí que eu já vou ali. Nossa, que da hora, mano. O que é isso aqui? Acho que a gente vai ter que ir do outro lado para pegar a fenda, né? Ah, que doideira, velho. Vamos lá. Super legal ter contratado a gente, mas vamos precisar tipo de um bônus para essa parada. Vai fora. Nossa, que louco, velho. Muito bom essas bombas aqui. É isso. Tá ok, não tem mais nada por aqui. Onde está o objetivo? Próxima parada, Nefarius. Vamos lá. Essas fendas estão saindo do controle. O Nefarius já está passando dos limites. O que é isso? Opa! Ei! Que legal, velho. Que da hora. Será que ela tem outra arma aqui? Liberada? Acho que não, né? Ah, nada demais. Que legal. Vamos lá. Será que o Nefarius ressurgiu depois desse tempo todo só para tentar conquistar o universo de novo? Sim! E olha que ele está conseguindo! Mano, está abrindo umas fendas em alguns lugares, né? Mano, subimos de nível. Nossa, que susto, velho. Está abrindo umas fendas em alguns lugares, né, mano? Será que é... Será que é lugar que a gente pegar alguma coisa? Alguma bonificação? Bom trabalho, Ratchet. Não teria conseguido sem você, amigo. Ah, gente, só está trocando de... A gente está no mesmo cenário, mas trocando de ângulo, parece, né? Não sei. Acho que é isso. Muito bem. Porque o cenário é o mesmo. Vamos continuar. Agora vamos atrás do Nefarius. Vocês dois valem dois inúteis. Esta é a minha recompensa por ter dado licença paternidade para o meu assistente. Rápido. O Nefarius não pode continuar usando o dimensionador. Tem que baixar a guarda dele. Tem que baixar a guarda dele. Ah, que droga. eh... Caraca, velho. Eswatinho pegando muito residency aqui. Os sapos são tão desagradáveis. Ai, meu Deus. Acabou a bala. Tem munição aqui. Vamos pegar. Jesus, foda-me! Acho que ele não está pegando aqui, né? Era que a gente tem que pegar mais bomba, na verdade. Ah, que beleza. A gente está morrendo. Que da hora, velho. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Eu prometi uma gotita. Não, não importa. Hoje será a última vez. Olha onde pisa! Caraca, velho. Beleza. Conseguimos. Nossa, eu estava muito mal, mano. É porque eu estou sem munição de longa distância. Só a granada. A gente tem que pegar munição toda hora. Vão achar o errado. Vamos para uma dimensão onde quem sempre vence sou eu. Aí vocês vão ver o que é bom. Caraca, que doideira, velho. Olha isso, mano. Mano, isso é muito louco, velho. Mano, isso é muito louco, velho. Certamente não é bom. Onde estamos? Sei lá. Ah, gente, parece que está com outra arma agora, né? Saímos do... Caraca. A gente saiu da dimensão. Parece que quando a gente sai de uma dimensão, a gente perde os armamentos que a gente tem. Não sei, né? Vamos ver. Olha os nefários ali. Vejam só, eu não falei. Será? Para que tanto neon? Agora é a hora. Em que você perde. Ratchet, o dimensionador. Minha, nossa. Meu braço. E... Não. O dimensionador. O que foi que eu fiz? O que você fez? Quem é você? Alguém com várias perguntas. Vamos dar uma volta. Espere. Eu preciso achar meu amigo. Cara, que da hora, cara. Muito legal isso aqui. Eu? Sou eu? Sou eu! Funcionador! Funcionador, sou vencedor! Imperador Nevarios, o senhor voltou cedo da sua conquista. Sim! Imperador! Que da hora, cara. Muito divertido isso aqui, mano. Ratchet, Clank, em ultra dimensão. No caso, né? Rift Apart. Muito legal, viu, galera? De verdade. Eu tô gostando dessa execução em 60 frames. A gente não tá perdendo uma qualidade absurda do jogo, não. Tá muito bonito. Continua bem interessante. Clank? Clank? Lombax? Que lugar é esse? Tá legal. Eu só não sei como que seria em 4K e 30 frames com esse... Cadê você, Clank? Com esse molhado no chão aqui, Ray Tracing, essas coisas, né? Vamos nós, né? Nossa, esse Ratchet, Clank, queria ter muito lixo pra gente mexer, né? Caçar as coisas, conseguir itens. Isso aqui vai ser polícia da cidade. Legal, vamo lá. Algum de vocês viu um robozinho cinza por aí? Olhos verdes, antena vermelha, bem charmoso. Será que eles estão na mesma cidade? Provavelmente sim, né? Eles foram todos pra mesma dimensão. Tá legal, vamo continuar. E haja alguma coisa boa atrás disso. Bem-vindo ao Bazar da Cidade Nefários. Lembre-se de agradecer ao nosso maravilhoso Imperador antes, durante e depois de fazer sua compra. Imperador? Será que... Agora existem dois Nefários? Primeiro o Plank, depois o Nefários. Talvez ele esteja nesse bazar. Gente, pelo jeito tem muitos lugares pra ir, né? Planar. Vamo planar pra lá, mas primeiro vamo visitar aqui, ó. Que que é isso aqui? Tá. Nada demais. Vamo planar então. Vamos planar. Bazar da Cidade Nefários. Legal. Caraca, o que que vai... A senhora Zorkum pode vender as águas, mas você precisa ser mais discreto, senão a resistência já era. A resistência? Desculpa, meu bem. A senhora Zorkum ainda é nova nessa tal de... Espionagem. Vamo lá. Solte o refém. Plank! Tá de sacanagem, mano. Como faço pra sair do planeta? É o teste? Só a nave estelar real pode sair daqui. Qualquer outra coisa... Mas o fantasma pode ajudar. É só seguir o som até o clube Nefários pra encontrar. Clube Nefários, beleza. Ah, e bom trabalho, agente Zorkum. Isso é tão emocionante. Que da hora, velho. Muito dinâmico, né? Muito legal. Tá, a gente tem grana. Dá pra comprar alguma coisa? O que que é essa prévia? Caraca, mano. É tipo uma torreta. Bomba de estilhaços, o aniquilador. Isso aqui tudo a gente já tem, né? Colisor negatrônico. Vamo comprar isso aqui. A gente vai conhecer todas as armas. Aperte R2. Legal. Tem tantas coisas pra gente fazer aqui, mano. A gente morreu. Como que será que anda ali, hein? Talvez a gente não... Realce um ícone. Ah, que legal, velho. Tá, vamo... Vamo ver o objetivo aqui. Talvez a gente não consiga passar por lá ainda. A gente precisa de algum... Algum... Sapato, né, mano? Especial pra isso. Cara, que da hora, velho. E olha que nem tá na fidelidade, hein, galera. Se a gente vier na fidelidade, esse negócio aqui... Nossa, deve ficar... Assurdo. Só que ele roda em 30 frames, né? A fidelidade. Aí você precisa escolher entre... O 4K e o 60. Com alguns... Poucos recursos, né? Ou menos recursos aqui na fidelidade. Ou se não, o 4K e 30 com os recursos. Olha que da hora. O grave do som aqui tá vibrando o controle no ritmo do grave. Muito da hora. Oi, oi. É, você é um fantasma? Tem um fantasma por aqui? O que a gente faz, mano? Eu gosto de fazer resistência. Não creio. Primeira missão desde sei lá quando e o disfarce já era. O fantasma é o Skid? Que da hora. É melhor cuidar desses caras ou eles também irão atrás do fantasma. Vamo lá. Vamo testar aquela... Aquela norocicamenta, né? Nada de nomes. Vai precisar ser mais esperto se quiser entrar pra resistência, novato. Por que todo mundo acha que eu sou da resistência? Cara, que louco. Caraca, tem gente atrás. Mano... Essas armas aqui, se a gente apertar só o triângulo sem abrir a roda de armas, ele seleciona só as duas últimas armas que a gente usou. Mano, que lado eu fico mano principal. Deve ter alguma coisa que eu possa usar aqui para alcançar o fantasma. Hum, tá. Legal. Nossa, olha o tanto de ferramenta aqui embaixo. Muita coisa aqui, peraí só um minuto. Lá vamos nós. Eita, voltamos para o mesmo lugar, velho. Tá, legal. Vamos subir e vamos lá para o outro lado. Ao invés de voltar para esse. O que é isso aqui? Não, é aqui mesmo então. Pode, por favor, parar de correr. Isso é algum tipo de teste? Só pode ser, né? Um raritâneo. Não é um raritâneo. Ê, espera. Ó, tem mais um Haritano aqui. Nossa, mano. Vamos envocar o Fugumelinho aqui pra ajudar a nós. Tem mais? Tá, beleza. Vamos pra lá. É ele. É ele. Nossa, olha as gotas a caindo na roupa do vídeo, velho. Ah, que da hora, velho. Legal, ele deu o poder pra gente. Ele transferiu o poder de fantasma pra gente. E use a saída fantasma. A luva cuida do resto. Nossa, que louco. É assim que eu corro. Não tenha medo. Use a luva pra deslizar por aqui que se vai caer. Vamos lá. A parede não vai morder. Ir mais longe. Nossa, que da hora. É agora que a gente consegue passar por aquela outra parte. Cadê ele, mano? Oi. Mais um Haritano. Cara, eu achei muito dinâmico. Muito bonito, velho. E eu ainda não tive experiência com o formato Fidelidade de Gameplay, tá? Mas pra mim tá incrível. Você me ajuda a assumir o controle e eu ajudo você a entrar na Torre Nefários. É o único lugar da cidade onde tem uma nave estelar real. O que tem de tão especial no dirigível? Só dá um jeito de subir no terraço ali. Vou pegar meu equipamento. A gente se vê por lá. Legal. Ah, é lá em cima. Vamos invocar nosso coleguinha. Já era. Cadê essa ferramentinha? Não veio pra gente, velho? Ah, aqui não tem nenhum inimigo, não. Achei que era algum inimigo de perto. Ah, um Haritano. Nossa. Ah, não. Energia. Quase que eu achei que eu tinha perdido um Haritano. Muito bom essas bombinhas, velho. Muito bom essas bombinhas, velho. Caraca. Ah, vamos usar o Haritano. Ah, vamos usar o Haritano. Muito. Pressiona e seleciona o tutorializador. E aprende a melhorar as armas. L. Ah, legal. Aumenta a munição máxima. E aí ele fala as melhorias. Mantenha pressionado pra comprar a melhoria. Tá, legal. Ah, é essa melhoria. Então... Legal. Aprimorar o seu equipamento não é nada difícil Se você tiver rar é dano Aqui a gente já não tem mais Aqui o que eu usei Aqui dá pra Que da hora Tem que aprimorar uma roda de aprimoramentos Pra gente poder aprimorar A do meio Disparos acelerados são mais precisos É fácil assim Melhore uma de suas armas Legal Entendi mano Que da hora Vamos lá né mano Aumenta a taxa de disparo no modo de precisão Acelerado Tirando essa cabeça causa um dano bônus Ah isso é você mesmo Que fofura Essa você já tem Cara que da hora velho Isso é muito da hora Legal Agora a gente tá sem Tá sem raritânio Senhor Animofado Animofado é o cogumelo né Isso aqui vai ser muito da hora Vamos juntar a raritânio Que da hora galera Muito legal Então você conseguiu Impressionante Peraí Você consegue me ver? Cadê você? Já preparou a nave estelar? Sim sim Não se preocupe Só preciso de sua ajuda Com uma última ameaça O Espado Nefarius Se você distrair esses soldados Eu hackei o dirigível de propaganda do Nefarius E deixo uma mensagem inesquecível pra cidade Que da hora Parece bem fácil Parece né Tomara que seja mesmo Oi velho Peraí Vamos 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 Colocar nossa arma base Porque ela tá bem customizada agora Ela tá forte Olha Tá bem melhor Ai tipo Como escopeta essa arma aqui né Mano Nossa ela arranca muito Que coisa Ah lá tem mais E aí Isso mano Ah Mais 9 munició Um para o Unifilador Vai velho Ai Ai Vai Eles me imprensaram Mano Eles me imprensaram aqui em cima velho E aí vamos pegar umas bombas aqui pra... Sai, mano. Daí. Daí. Caraca, velho. Tá louco. Porca em um inimigo. Ele tem que ficar levando o grande de graça. Já era. Hackeou a parada aí, filhão. Legal. Parece que eu acertei na mosca. Tá bom. Trato é trato. É a Glitch. Ela vai ajudar você a entrar na nave privativa do Imperador que leva a tori. O console de acesso fica naquela estátua enorme do Nefarius no centro da cidade. É só conectar que ela faz o resto. O que tá fazendo? Acabando com esse mundão podre de dentro pra fora. Força aí, mano. Cara, que da hora, velho. Então é isso, né, guys? Esse é Ratchet Clank e Rift Apart, tá? Se vocês quiserem ver mais gameplay, deixa nos comentários aí embaixo. Eu acho que aqui a gente teve uma noção inicial do que é o game. Eu achei isso aqui impressionante. Impressionante mesmo. Gosto muito de jogar em 60 frames, tá? E olha que, tipo assim, nos 4K... Deixa eu ver se vai mudar alguma coisa, ó. Visuais. Desempenho e fidelidade. Vamos ver se vai reiniciar o jogo. É, reinicialização do último checkpoint. Vamos ver. Ó, a gente tá jogando em 4K e 30. Agora. Tipo... Tá vendo que não dá... Assim, ó. Não é gritante. Não é tão gritante a diferença de 4K e 60 e 4K e 30. A gente agora tá jogando com fidelidade, né? 4K e 30 frames. Legal, né? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, o like de vocês é de extrema importância pro canal crescer. Ser mais divulgado. Aqui a gente teve uma noção final aqui dos 4K e 30. E dá diferença, né, velho? Pra mim dá muita diferença. Vamos voltar aqui de novo, ó. Antes da gente finalizar. Só pra vocês terem uma ideia da diferença que dá. O negócio é sensacional, velho. Vai voltar pro último checkpoint, ó. Olha isso, mano. A fluidez de gameplay é sensacional. Guys, tamo juntos. Um grande abraço. Tudo de bom sempre. Se gostou, like ajuda muito, tá? A divulgação do canal. Falou, falou, falou.